Ah, nossos milhares, quiçá, milhões de fãs, seja bem-vinda à Nação Queirozense a mais um conteúdo de toda segunda-feira. Aquele papo entre eu e a Nação Queirozense estava mais uma vez com saudade. E por que esse papo? Porque o futebol voltou na ação na Alemanha. E aqui a Bundesliga pode servir como modelo? Será? Fica ligado no que a gente tem para falar, nos nossos pitacos de garba elegância e você sabe, eu já te peço, vem com nós. Primeiro eu queria saber se todos estão bem nessa quarentena, estão se cuidando, por favor, saúde Nação Queirozense, lave as mãos, cumpra os protocolos se precisar sair e se puder, fica em casa maratonando o Enós Queiroz. A Bundesliga, o campeonato alemão nunca teve tanta audiência, nunca teve tantos olhos virados para si. Primeira Liga está prestando muita atenção, o Cautio está prestando atenção, a Liga está prestando atenção. Para que? Será que tudo vai correr bem e a gente pode recomeçar? Os protocolos usados estão contribuindo? Enfim, é um modelo e olha, dentro da necessidade, dentro da realidade que esse tal novo normal, normal, que como eu li no Twitter de alguém, eu concordo, eu não sei se eu vou me acostumar com esse novo normal, mas enfim, é a realidade. Acho que os alemães tomaram todos os cuidados, alguns protocolos de, ah, não pode abraçar, não pode pegar, mas é um jogo de contato, tu pula na cabeça de a, na, na, dentro da área, cabeçada, enfim. Mas eles estão tentando, é melhor pecar pelo excesso, pela falta, não pode cuspir, vir gente cuspindo, não pode comemorar, gente comemorando com o dedo na boca, é difícil. Mas o que você vê é que como o futebol sem torcida é insosso, como a torcida realmente no estádio é a alma do futebol. Mas muita gente também matou a sua saudade de ver, como eu também li. Cara, eu não sei nem como é mais ver um jogo sem saber o resultado, né? Depois de tanta reprise, depois de tanta coisa. O campeonato alemão, não custa repetir que a Alemanha é um dos países que melhor lidou com a pandemia, é um país que teve um controle muito grande, tomou as decisões que tinham que tomar desde o começo. Então, por isso, eles conseguiram essa volta mais rápido. Até porque, se algo acontece no meio desse processo, eles conseguem rever, eles têm testagem em massa, enfim. Os outros países estão começando. Na Espanha voltou-se a ter o treino em conjunto com pequenos grupos. Na Itália ia voltar. Aí hoje, ia voltar hoje os treinos do ar. Não voltou. Mas e aqui, senhoras e senhores? E no Brasil? A Alemanha pode servir de horizonte? Estou olhando para o horizonte, tá? Pode, mas a gente tem que usá-las com muito cuidado e como uma referência. Eles estão, no mínimo, há dois meses na nossa frente, né? Vocês acham que São Paulo, a maior cidade da América do Sul, tem condição de ter jogo de futebol hoje, com os resultados que eles estão tendo em relação à Covid. Tem lockdown? Não tem lockdown. Tem lockdown? Não tem lockdown. E se tiver lockdown? Parece que a galera não está nem aí para lockdown, fechamento, seja o termo que vocês querem estar. Agora, você imagina um jogo no Ceará? Você imagina um jogo em Pernambuco? Você imagina um jogo aqui, na nossa cidade, do jeito que o bicho está pegando, infelizmente? Pois é. Acho que o momento ainda não tem futebol, novamente, a horizonte. Acho que vai voltar? Acho. Acredito que volte até porque, como a gente sabe, já tocamos também em outro conteúdo. É muita grana envolvida, o negócio de futebol é muito forte, os clubes precisam. Por falar nisso, falando em futebol paraense, papai Helder, mais uma vez, corre em auxílio dos seus dois filhos, Remo e Paysandu. Sem brincadeira, agora, parabéns às diretorias que conseguiram montar um projeto para conseguir mais patrocínio do governo. Espero apenas que não fique nisso, que isso não amoleça os dois marketing, mas parabéns. Tive cuidado de perguntar para algumas pessoas, elas me disseram que vão ter algumas contrapartidas, divulgação e tal. Enfim, isso é um conteúdo muito específico que a gente debate com muito tempo. Era só para citar que papai Helder, mais uma vez, faz um agrado nesse patrocínio. Pois é, acho que ao longe a gente vai ter futebol. O secretário-geral, Walter Feldman, da CBF, disse que para ele, a volta do futebol tem que ser com os estaduais e isso bate com o que o Fábio Bentes, no nosso conteúdo, se você não viu. Veja, o presidente do clube do Remo disse que eles terão pelo menos um mês para terminar os estaduais, até para fazer algum tipo de teste, de formato, de volta. Só que um campeonato brasileiro, onde um time de um estado que está melhor resolvido com a Covid, com queda e tal, será que vai jogar em Fortaleza? Em Recife? A Série C, a galera do Sul, Sudeste e Centro-Oeste vai vir aqui? Como é que a gente vai estar até lá? Ainda tem um caminho longo a se percorrer. Porém, há uma luz no futebol que ele possa voltar, talvez no segundo semestre, já há uma, a gente já olha essa possibilidade como realidade. Até um tempinho atrás não era assim. Há coisas mais importantes para se tratar a saúde dos envolvidos, dos jogadores, de quem trabalha no clube, das famílias, do torcedor, enfim, enfim. Mas é bom sim ter um cenário, um planejamento de uma possível volta. Fora que o futebol sim alegra muita gente, o futebol consegue dar uma aliviada, mas enquanto não tem futebol, o que que você faz? É nós que heróis. E o que que você faz de imediato vendo esse vídeo? Comentário, a Bundesliga serviu para amanhar, aplacar essa saudade que instalava em vosso coração? O que que você acha? Terá campeonato brasileiro? O futebol já pode voltar no Brasil? É loucura? Diz aqui nos comentários. Eu nem vou pedir para você dar o like, né? Te inscrever no canal, que você vai fazer isso para a gente, porque a nação querosense é do mais alto garbo e elegância. E se você ainda não faz parte da nação querosense, aí você faz tudo isso para você fazer parte. Vem coisa boa por aí, foi muito bom falar com vocês, sempre é muito bom falar com vocês, é sempre do mais alto garbo e elegância esse bate-papo de toda segunda-feira. Fica ligado que eu garanto que a semana dos quatro mil que a gente bateu graças a vocês vai ser muito bacana, muito pai d'égua, muito maneira. Valeu? Fiquem bem, cuidem-se, higiene e empatia. A gente sai dessa melhor. Tchau!